Outra situação que foi colocada foi em relação ao hospital de Abaitetuba, que vai atender a todo o baixo Tocantins. Mais uma vez, nós estamos vendo morosidade na entrega desse hospital. E ontem, o secretário nos explicou que o problema não está no Estado. O problema está em todos os embrólios que aconteceram ao longo dessa discussão, desde o início do ano, com a própria Prefeitura Municipal. O prefeito de Abaitetuba, deputado Bordalo, entrou com uma ação civil contra o Estado. E olha que o deputado, olha que o prefeito de Abaitetuba é do mesmo partido do governador. Então, esses atrasos, eles não são causados pela Secretaria de Saúde, mas sim por questões judiciais. O prefeito de Abaitetuba deu entrada contra o Estado, numa ação civil, e o Ministério Público deu entrada em duas ações civis contra o Estado. Agora, há 20 dias atrás, foi que o Estado tomou posse do hospital. Há 20 dias atrás, foi que o Estado pôde tirar aquele poste que estava dentro do hospital. Enquanto isso, as pessoas de Abaitetuba, os pacientes do Baixo Tocantins, estão morrendo nas ambulâncias para vir e para Belém. Enquanto isso, nós estamos observando cada vez mais a saúde do nosso Estado, principalmente no Baixo Tocantins, ficar sobrecarregada de atendimento, porque não tem retaguarda. Então, vejam, o quanto é importante a ação de um parlamentar em fiscalizar, entender o que está acontecendo e repassar isso para o povo. E cobrar das autoridades a celeridade desses processos. Porque só em Abaitetuba, deputado Pimenta, já são sete anos que esse hospital está em... São sete anos de espera. E agora eu tenho certeza que com este governo nós vamos conseguir entregar este hospital e dar uma melhor qualidade de vida ao povo de Abaitetuba e ao povo do Baixo Tocantins. Muito obrigado.